Dá um sorriso, Dani! Entrevista exclusiva, hein, Dani? Por favor, depois vem aqui! Ridículo! Você acha que seu time tem chances de ir para a Copa? Nem podemos! Nem podemos, Dani! É tipo um... Brasileiro! O melhor jogador é Douglas! Começou o jogo! Malvini! Estou chegando com alguém clara! Estilo solou ruim daí! Olha os gambitinhos do Daniel! Está difícil! Está difícil o cheiro? Está difícil! É uma pausa de sexo! Olha isso aí! Aí vai correr o mundo também! Quem é que for a noite? Tem a noite que está com a batida! O que você acha da partida hoje? O que você espera da partida hoje? O que você espera da partida? E aí Tchau! Tchau!